Eu sempre falo sobre divisórias de gavetas, né? Que gavetas precisam de divisórias pra que a gente consiga não deixar as coisas se espalharem dentro da gaveta, não fugirem de dentro da gaveta, e pra que a gente consiga compartimentar melhor as coisas, pra que a gente consiga criar categorias dentro de uma gaveta, né? E uma divisória que eu sempre mostro muito pra vocês é aquela divisória extensível, né? Uma que estende assim, que se ajusta ao tamanho da gaveta, tá? E aí, olha só que lindo isso aqui que eu encontrei, tá? Que ela agora é toda de acrílico. A Interdesign, que é essa marca que tem os produtos maravilhosos de acrílico, lançou essa divisória que é extensível, né? Então, aqui atrás, ó, dá pra gente ver um pouquinho melhor como ela funciona, tá? Você ajusta o tamanho dela, ela vai expandindo, tá vendo? E aí você pode ter gavetas de vários tamanhos, tá? Que ela vai se ajustar, né? E aí você consegue, olha só que legal, né? Aqui mesmo já dá pra gente ver uma gaveta de cozinha com utensílios separados, tá? Agora, isso aqui não serve só pra cozinha, não. Serve pra quarto, serve pra escritório, que tem itens muito pequenininhos dentro da gaveta. Isso aqui, ó, meu xodózinho, né? E assim, de acrílico, mais bonito ainda, né? Agora, uma outra coisa que eu encontrei aqui na The Container Store e que eu achei incrível, tá? É tipo um faça-você-mesmo, né? Da sua divisória de gaveta, tá? Eles estão vendendo agora essas tiras, tá? Que é tipo um plástico bem resistente, assim, bem grossinho. Deixa eu ver se consigo mostrar a grossura dele pra vocês. Ó, a espessura, né? Então tem uma boa espessura pra uma divisória de gaveta, tá? Ele aconselha aqui que eu acho que você usa um... Você vai usar um estilete, né? E vai marcar exatamente o tamanho da sua gaveta, tá? Marcou o tamanho da gaveta, ó, dessa forma assim. Marcou aqui, você vai marcar com estilete, né? Ele coloca aqui que é easy, né? Marcando com estilete, você vai fazer assim no meio, ó, crack. Ele vai quebrar, tá? Certinho no tamanho que você quer. Aí, claro, ele vem com um acabamento, né? Que são essas pecinhas aqui no final, tá? Pra você encaixar na ponta da divisória e poder colocar do tamanho certinho da sua gaveta. Com isso, você consegue fazer uma divisória totalmente adaptada ao que você precisa. Olha só essa gaveta aqui, dessa forma. É uma ótima opção, né? Pra uma gaveta de escritório, por exemplo, né? Onde você precisa de divisórias pequenininhas e de divisórias grandes pra canetas e pra clips, por exemplo. Então, com um pack desse daqui, você consegue fazer uma série de divisórias e usar, de repente, uma gaveta inteira, né? Esse daqui, tá? Que é o maior que eu peguei, ele custa 27 dólares, né? Eu achei o material bem resistente, tá? É um negócio, assim, realmente muito bem feito e pra você fazer do tamanho que você quiser, né? Mas tem também opções menores, tá? Pra gavetas pequenininhas, né? Que vão de 17 dólares a 22 dólares. Eu achei bem legal. Tchau!